O Omar vai ser o nosso baterista. E o André o nosso baixista. A gente já se conhece. Ah, sério, que ótimo, meninos. O Benjamin vai ser o guitarrista da banda. E a Cúmplice, você não tava tocando com o Ellis? Eu tava, mas eu saí. Resolvi entrar pra Top Records, que aqui eu acho que eu tenho muito mais chance de me destacar. Sem falar naquele Joaquina, um moleque insuportável. Insuportável, é você. Ih, eu já tô me arrependendo de ter entrado pra essa banda. Se eu soubesse que esses dois estavam aqui, eu teria pensado duas vezes. Seria melhor mesmo. Meninos, vamos se acalmar? Olha, vocês não vieram aqui pra brigar. Vieram pra fazer sucesso. Se vocês continuarem brigando, a gente não vai chegar lá. Tá tudo correndo bem, a gente já achou todos os instrumentistas, só falta uma vocalista. Eu conheço mais pessoas que cantam. Vamos saber. Estamos atrás dos melhores. Nosso objetivo é lançar uma banda impecável. Que faça muito sucesso assim que estoura. Pode ir casa? Pode ir casa? Mariana! Isa! Ai, que bom. Deixou tudo arrumado lá na mansão? Empacotou tudo que era meu? Sim, sim, sim. Fiz tudo do jeitinho que você pediu. Ai, ótimo. Então agora você pode se instalar aqui no vilarejo. Aqui em casa não tem espaço, mas você pode continuar trabalhando no mesmo horário de sempre, tá? Ai, sabe que eu já tava até com saudade dos meus funcionários. Se eu pudesse, trairia todos pro vilarejo. Mas é, é justamente sobre isso que eu vim falar com você. Poxa, devia ter trazido a Laura e o Santo também. Não, não. Ah, já sei que é aumento, né? Aumento. Não, não, Isa. Nada disso. Pelo contrário. Eu vim aqui hoje pra pedir minha demissão. O quê? Como assim pedir demissão, Marina? Por quê? Você não tá contente com o serviço por acaso? Não, calma, querida. Calma. Deixa eu explicar. Você não precisa mais de uma babá, Isa. Que agora, além de estar grandinha, você tem a sua família. Que te ama de verdade. Você vai me abandonar, então? Não, não, o que te abandonar, que isso? Eu vou estar aqui do lado. É que agora eu só não vou ser mais sua babá. Eu vou ser sua vizinha, sua amiga. Não sei se eu quero isso. Isa. Homem e menina, você vai ter que aceitar. Porque agora você tá crescendo. Muitas coisas estão mudando na sua vida. Essa é só uma delas. Olha, não é... Não é fácil pra mim também. Tá? Mas presta atenção. É o certo a se fazer agora por nós duas. Ah, vem cá, vem. Ai, vem. Ai, vem aqui. Ai... Tchau. Tchau.